Você tem uma caneta? É sério que você vai pegar meu telefone agora? Tá tudo bem aí, pessoal? Dá licença. Todo mundo tem uma história de amor num carnaval pra contar. A única coisa que eu tenho dela é uma caneta. A gente tem três. Qual seu nome? Soraya. Nada fazer sentido no Brasil. Nada. Às vezes essa paixão vem de bem longe. Fantasia é maneira, hein? O que você está falando? Cara, entra no personagem mesmo, né? Tem paixão que faz que vai... Acaba não indo. Acabou a pressa, gatinha. Mas quando bate... Bate forte. O senhor que ficou preso no elevador com aquela moça, que ele... O senhor conhece ela? Conheço não, senhor. Ele veio sempre aqui? Esteve aqui procurando pela senhora. E o que ele falou? Tem alguma informação dela? Informação... Eu não tenho não, senhor. Uma história sobre os desencontros da vida e seus encontros impossíveis. Eu vou lhe fazer um aviso, mocinha. Meu filho não é passaporte pro lado bom da vida? O que foi lá? Meu pai... Calma, Cassi. Eu não tô conseguindo pensar em desfile sabendo que meu pai tá internado. Ó, cartão, talão de cheque... Essa roupa que você tá usando foi comprada com o meu dinheiro. Quer que eu tire a cueca? Vai! Uma comédia romântica na cadência que você nunca viu. Meu amor, essa maquiagem tá horrível. Boa tarde. Eu sou o médico que vai ficar de plantão aqui durante o carnaval. Apaixonados. This is the best feijoara I ever tasted. Vai, de novo. Feijoara. De novo. Feijoara. Breve nos cinemas.